Sou índio velho Eu fui criado na sexta antiga Com meus amigos pousando em garpão Cortando o charque em cima de um bacheiro Fui caboteiro nos tempos de pião E hoje eu durmo, me acordo pensando Vivo sonhando com os anos passados Eu campereava no campo solito Fazia bonito lidando com o gado E hoje velho e o corpo cansado O peso da idade me dominou Não vejo mais uma canteriada É uma verdade, tudo terminou Não vejo mais um berrante tocando Não vejo mais o latido do cão Não vejo mais uma tropa na estrada As empreitadas só de caminhão Quem se criou nesse chucre do antigo É um perigo ter uma depressão Por não ver mais aquilo que via Que julgaria pro pobre pião Hoje velhinho e o corpo cansado Sente saudade do pozo em garpão Sente saudade da companheirada Contendo piada num fogo de chão Sente saudade da companheirada Contendo piada num fogo de chão E hoje velho e o corpo cansado